Olha mesmo o que restou da serraria. Olha o fogo, como é que ainda está queimando aqui, destruindo o restante dela do que resta. Amanhã deste sábado, dia 15, foi de muita atenção para os moradores desta área localizada no interior do município de Portel, aqui no arquipélago do Marajó. A serraria foi destruída pelas chamas. A área foi totalmente consumida pelo fogo e pertence à empresa madeireira Abed, que fica localizada no interior do município de Portel, mais precisamente na Vila Juarez, Pairanhos. As autoridades ainda não conseguiram confirmar de onde procedeu essas chamas. E essas mesmas autoridades, compostas por agentes da Prefeitura Municipal de Portel, também a Força de Segurança através da Polícia Militar e ainda, homens do 11º Grupamento de Bombeiros Militares aqui de Breves se deslocam até a localidade para dar esse suporte e apoio, tanto para os moradores, como também para os trabalhadores que foram afetados por esse sinistro. É importante ressaltar também que não há vítimas fatais e nem feridos. Marcos Oníras, de Breves, para a RBA TV. Pai amado do céu, Jesus amado, meu irmão. Estou quase chorando, cara. Quentura de fogo é insuportável aqui perto. Destruiu tudo, meu irmão, tudo.